Antes do ministério, quando vim, fiquem a nós e o IPT. IPT é um papel inovador. Nós, clientes, o ciclo de IPT. Nós e a perda do IPT. Vamos começar rapidamente com as suas documentações do IPT. Primeiro, vamos mostrar o documento ali. Dentro do documento, que é um processo de 19 de 1923, que é um documento oficial, que é um mapa, que é um decreto, que é regulado, que é editado. O documento número 2, que é uma fala de sentença, de certidão de sentença. É sentença que habilitando o Herdeus. O comandante, o chamado Herdeus e o Teteu. Que têm-se certidão em se inventarem de partilho. O documento número 3, que tem aprovação na Câmara Municipal de Saúde, de mapa, que tem acordo de partilha de 2008, que tem adenda de 2015, que tem protocolo de acordo de 2008, e que tem relatório de Câmara Municipal de Saúde. Rapidamente, para nós vamos só para o relatório de Câmara, esse relatório de Câmara, na lei, segundo parágrafo, segundo parágrafo, fala o Comar, após a análise da situação, na presença das pessoas acima mencionadas, foi constatado que a primeira casa onde vive a família e a segunda em construção foram executadas clandestinamente pelo Sr. Herculano Armando de Quinsa, Terendo pertencentes aos hebreiros de António Gomes Peté. Documento 4, e muito famoso, não é uma falha de sentença, que dá no direito à posse de dispaço. A sentença, ele sai 3 de julho de 2019. Tem necessidade de dar os custos finais e que perde e que paga. Documento número 5, essa declaração de comunidade. Se a comunidade perde, acerta como é perde. Declarar como é perde. Essa é a sua altura em função de comunidade. É nós, em resposta de comunidade, declaração de herdeiros, vou declarar no sítio de comunidade 56 hectares. Como eu falei, eu vou dividir. Isso é uma coceita com uma... Não vale. Documento número 6. Documento que tem é um despacho de Luiz Simões Chama, antigo presidente da Câmara, vou falar e anular todos os meus documentos, inclusive sentença de tribunal. Luiz Simões Chama. Mês depois, ele faz uma duplicação a seguir, ele faz uma duplicação de acordo partilha do Abner mais conhecido Herculano. O Herculano mais conhecido Abner. Logo que anulou o documento, ele fazia o acordo partilha do Abner. documento no Monsete. Não pide intervenção de 5 ministros na altura de Fernando Dias. Não vai ter sucesso. Então, o resto está no direito. No direito é o quê? Ao é tribunal. O que é 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 o que é? Documento número 8 que fala de um procedimento que eu estou até lá. Não pide contra a Câmara. Não pide o tribunal, pide para a Câmara e me tire a mão lá. Precisamente, o que é o que é o tribunal? Esse é o documento contra a Câmara. O ministro de Pus não é a população principal. O ministro de Pus conta com o que o ministro de Amor fazia inexistente, que até não lê. Mesmo assim, o ministro de Amor continuou no Mandelins para trabalhar com o Jorge Abner. Esse é prova de fotografias de todos os funcionários de Câmara que não trabalhavam na altura. Esse preto e branco colorido no tribunal. Na base desse, na base desse, e fazer um queixa-crime quando lê funcionários tudo. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com